E aí, Comunidade Gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, eu sou Mumas, também da FIFA 17, também já tá no nosso esquema. E a gente tá aí testando o novo modo aí do Star Wars, o novo pacote de expansão do Star Wars Battlefront, da Jogando na Estrela da Morte. A gente vê aqui que só tem três modos, são dois modos de caça e um modo de batalha. Então, o único modo que tá pra jogar com jogadores é o modo de batalha. Eu vou entrar aqui e vamos jogar um pouquinho aí, eu vou mostrar pra vocês aprendiam como é que é esse novo modo. Então, vamos começar aqui, tô jogando nesse setor de energia, eu não sei se esse é um mapa único. Agora tem um adicional, mudou um monte de coisa no jogo, né? Essa aqui acho que é a mira nova, o novo item. Tem uns itens novos, né? Claro. Morre? Poxa, aí. Tem uns itens novos, algumas coisinhas. Tem uns itens novitas aqui pra gente poder testar. Vamos ver se ele vai gostar dessa bombinha. Triplo, triplo kill. Então, tem umas coisas novas, né? A fase é nova, bem no estilo Estrada da Morte mesmo. Vamos conhecendo, ó, legal que não tem mapa, né? Ou alguém usou alguma coisa que desativa o mapa. Acho que alguém usou alguma coisa que desativa o mapa. Ou aqui é uma região que não tem mapa. Ô, droga. Vamos ver, coisas novas aí aparecendo no jogo aí pra gente conhecer. Vamos jogando aqui. Ah, é, realmente alguém usou alguma coisa que desativa o mapa. Com o robôzinho. Precisa pra trás. Cuidado. Não sei se ele é amigo ou inimigo. Esse elevador dá pra entrar aqui? Não faz nada. Nossa, o mapa é bem bonito nesse novo mapa. Esse pra variar deram uma melhorada na fluidez do jogo. Vai, vamos lá. Ah, o que mais que melhorou no jogo? Ah, não consigo atirar neles. Ah, tem um... Tem um escudo ali, um escudo invisível. Droga. Droga, droga, droga. Ah! Tudo bem, vamos lá. Ah, é o robôzinho. Droga. A fase parece bem pequenininha, tipo. É que não sei, tá meio confuso. Mas é bem interessante. A fase acho que... Nossa, não tá perdendo. Mas ela parece ser bem legal essa... Posso pensar que isso aqui fosse um buraco. Ajudando aqui o meu parceiro. Cadê o cara que passou aqui? Matou. A gente vai fazendo fila. Ai, olha, na hora que eu joguei minha vida, cara. Deixei chegar a 50. E aí, matei na granada. Cadê? Cadê? Tiringuete pra mim. Cadê eles? Tem um monte aqui, ó. Ai, gente. Aê. Tomamos a liderança. Ó, que legal. Olha só como é bonito. Vocês estão... Que não estão jogando... Que vocês estão vendo aí. Dá uma observada no fundo. Vocês verem a beleza do jogo. Olha isso. Profundidade da estação. O cara apareceu do nada. Cuidado aí, ó. Sai da minha frente. Mas vamos lá. Vamos continuar matando. Cara, eu quero saber se item que desaparece faz o mapa falhado dos adversários. Bem que eu já vi todos esses contratos. Olha lá. Apagaram de novo o mapa, tá vendo? Quero ver que item que é esse aí. Não sei se é algum item novo. Se é alguma... Se é alguma carta que a gente pega. Katsu, katsu. Pronto. Ninguém morreu. Pega por trás aí. Mas vamos lá. Vamos lá que a gente vai ganhar isso aqui. Acho que é atrás. Olha a volta. Tá todo mundo do outro lado. Vou morrer. Preciso ir embora. Vaza, 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 vaza. Vai, falta três só pra gente ganhar. Ah, não, 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 não. Ah, já era você, meu querido. Ah. Foi bem, foi bem. Cara, foi bem demais. A gente ganhou. Tá aí, ó. Vitória. Ai. Pô, legal, legal. Gostei da... Da fase. Não sei se tem outras fases. Ou se é só essa fase. Mas é bem... É bem interessante. É uma setor de energia. Né? Bom, então é isso, gente. Eu vou terminar. Esse vídeo é vídeo rápido. É coisa rápida. Só pra vocês sentirem a fase. Se tiver alguma outra fase, eu vou fazer um outro vídeo aí pra vocês verem as outras fases. Pessoal, não esquece aí de deixar o like, de curtir, se inscrever se é novo e continuar acompanhando. Pessoal, muito obrigado por tudo. Um super abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.